Paute o debate, mande sua questão, sua reflexão pra podcastbiogrado.gmail.com Lucas! Dispensaram o Lakers, velho. Dispensaram o Lakers. Era normal isso? Guibas, seguinte, né? A gente começou aqui falando do... Começou o assunto, Lakers, né? Falando que ia vir o... Era o JJ Redick na ocasião? JJ Redick. JJ Redick, né? Porque o Shams estava dizendo que ia ser o JJ Redick, tinha se tornado o grande favorito e tal. E meio que do nada... E botou outros nomes lá, que não eram o Dan Hurley, né? E meio que do nada, de maneira, assim, diferente dessa narrativa, o Woj chegou tweetando que Dan Hurley era o grande favorito pro Lakers, que o Lakers estava fazendo de tudo pra trazer Dan Hurley, e que queria nos próximos dias uma definição, né? E o Dan Hurley é atual bicampeão da NCAA. Tivemos outros técnicos, assim, que empilharam a NCAA recentemente. Foram cortejados por times da NBA e não foram, né? Jay Wright recentemente por Vila Nova, né? Todo mundo de Vila Nova chegou na NBA, o Jay Wright ficou por lá, né? Não quis sair. Se o Knicks chamar ele, vai? Acho que não, velho. Os caras não querem sair dali. É muito bonzinho. E aí, eu ia comentar isso aqui agora, né, Guibas? E, assim, o Woj meteu essa, bem exótico, com o timing, porque não era o que a gente estava ouvindo, né? Não era o que estava lendo. E foi com a impressão, assim, de o Lakers estar indo pra cima com tudo, né? Foram múltiplos tweets do Woj sobre o assunto. Quando saiu a notícia ontem de que não fechou, o Woj trouxe os números que o Lakers ofereceu. 70 milhões por 6 anos. Guibas, 70 milhões por 6 anos não é impressionante hoje na NBA, né? Não é um número impressionante, porque vários outros técnicos, inclusive alguns técnicos que já estão no mundo da NBA, né? Sem ser técnico de superprestígio, e aí mesmo sendo recentes técnicos coroados, digamos assim, como Mike Brown e Monte Williams, não estão na primeira prateleira dos técnicos, né? Quando você fala dos técnicos da NBA, raramente esses nomes surgem como top 5 da NBA. E esses caras receberam muita grana, né? Pra renovar. Guibas, alerta de bola presa na nossa live, hein? Que isso, cara? Acho que a gente começou a falar de Lakers e aí o Denis deve ter aparecido aqui, né? Vou trocar aqui, vou botar um paletó aqui, que não... Vou procurar qualquer coisa que a gente vai fazer o que ele lê. Faz uma rima pro bola presa com seu que ele lê aí, Guibas. Não, 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 não posso. É uma presa que eu tenho que me comportar bem, tá maluco. E aí, Guibas, o Lakers supostamente ofereceu 70 milhões por seis anos, que é um salário bom, mas não um salário de vou te tirar de onde você estiver, né? Porque eu sou o Lakers, sou o bicho papão. Não foi nem, Guibas, o Cruzeiro, São Paulo, oferecendo salário pro Voivoda, assim, não, vem pra cá que eu vou te pagar o triplo do que você ganhou no Lion, né? Nem chegaram a meter essa, né? É um combo, né, que o Denis não aguentou, Guibas, Corinthians e Lakers teve que comparecer. E aí, o Lakers não fez aquela oferta arrebatadora, sabe? Logo depois disso, né, no mesmo fim de semana, basicamente, né, alguns dias depois, na segunda-feira seguinte, o Dunhurley recusou o Lakers, né, e se encaminha pra uma renovação histórica com o UConn, né? Supostamente, Guibas, e o Kentucky ofereceu 70 milhões também, ofereceu 66 milhões para o... ofereceu 11 ao ano, tá? Para o Dunhurley. O Kentucky perdeu... O Kentucky perdeu o Calipari. Calipari recentemente, né? Então, o Lakers teria oferecido um pouquinho mais, né, para garantir. E beleza, Guibas, não é um trabalho fácil você ser técnico do Lakers, a gente vê o Frank Vogel foi campeão um dia desse e já foi demitido, né? Normalmente, técnicos campeões duram muito mais na NBA. Dervinham já chegou e foi demitido, Luke Walton chegou e foi demitido, Mike Brown chegou e foi demitido, D'Antoni chegou e foi demitido. É raro uma estabilidade grande, né, como técnico do Lakers. Essa estabilidade ele vai ter lá em UConn. Mas, o sentimento que ficou, ainda mais depois de alguns jornalistas de diferentes lugares do país terem dito, Guibas, é que o Dan Hurley e o seu empresário usaram da sua influência com o Adrian Wojnarowski para criar um cenário em que ele estava mais próximo do que na realidade estava. O que a oferta do Lakers seria mais arrebatadora do que ela poderia ser, sabe? quem escuta o reinado aqui do Café Belgrado sabe que já teve outro momento em que o hoje foi meio que assunto, né, sua relação com empresários foi assunto, especialmente na época do crescimento da Clutch Sports, onde ele falava mal publicamente do Rich Paul, né, ele escrevia coisas como provavelmente está tendo coisa ilegal, né, que o agente é o Lebron e que ele, sabe, falava coisas bem pesadas, né. É bem louco, assim, para o nosso tempo hoje ler aqueles artigos, né, a gente trouxe num episódio, acho que retrasado do Reinaldo. Isso. Então, assim, não seria a primeira vez que ele estaria sendo acusado, né, de, ou apontado, né, tendo relações próximas com empresários. Ele escreveu um livro sobre a biografia do pai do Dan Hurley, se eu não me lembro. Foi, Bob Hurley, né, o Bob Hurley, o pai do Dan Hurley. Tem dois Bob Hurleys, né, o Bob Hurley irmão, que é o Júnior, né, e o Bob Hurley, que lá, depois que você tem um filho e pode ter seu nome, você tem que meter um senior, né, no nome. O The Miracle of San Antonio, A Season with Coach Bob Hurley em Basketball Most Improvably Didn't See. E é o hoje que escreve esse livro. Esse livro tem aqui, até pesquisei aqui para trazer, e tem na Amazon, não está caro não para livro internacional, só que deve demorar uma vida para chegar. O livro que o Ojo escreveu aqui, foi muito elogiado aqui pelo Chicago Tribune, pelo Boston Globe, já foi chamada de clássica, ninguém saiu já chamada de clássica. Eita! É um livro do Adnan Wojnarowski, simplesmente, de 2006, mata 77 aqui, devoluções internacionais grátis, propaganda. Dá para pedir e devolver só para botar a galera para trabalhar, né? Então assim, o cara escreveu um livro sobre o pai do Dan Hurley, né? Então ele está... É, está por dentro, né? Agora tem um outro elemento ainda, Lucas, que o... quem trouxe foi até o Conspiracy Bill, né? Fazia tempo que ele não não metia um Conspiracy Bill, Bill Simmons. Que, cara, é muito bom também para o Lakers, a ideia de que eles tentaram o Dan Hurley antes de decidir quem eles vão. Sabe? O fato da proposta não ser tão grande, o Dan Hurley até trouxe, né? Tinha que ter oferecido mais para ele sair. Colabora com essa tese, né? Se você quer mesmo tirar um cara de um cargo que o cara é uma espécie de dono da universidade, dono da cultura esportiva, etc, acabou de renovar o contrato, você tem que botar na mesa muito mais grana do que um contrato bom. Você tem que mandar um contrato que ele não possa recusar, né? Para usar a expressão do Dom Coleone. Geralmente ele usava outros atributos para fazer essa proposta que ele não pode recusar. É, mas para não ser tão agressivo tinha aquele também da proposta indecente, né? Também usou essa mesma expressão, né? Faço uma oferta que ele não pode recusar, o Lakers não fez oferta que ele não pode recusar mesmo tendo todo o dinheiro do mundo, né? O Lakers é um time que tem todo o dinheiro do mundo. E aí, assim, para o Lakers, para confirmar o técnico que parece que volta à baila, né? No próprio artigo do Hoje Tá, o nome do J.J. Raddick, parece importante mostrar que eles tentaram outros caminhos, mas que não havia outro caminho possível. E então, fazer parte desse grande complô para deixar de um lado um técnico rico. Olha o como ficou de xereca, então. E o como ficou e perdeu dinheiro, né? Perdeu dinheiro nessa aí. E, de alguma maneira, assim, o... Para mim, o maior erro de todos, Lucas, foi do Shams, né? Falei isso no dia aqui, tá? Falei isso no dia aqui, que ele tá falando agora. Quando você erra um furo, mantém a sua posição, cara. Ele imediatamente soltou uma nota confirmando, né? Mantenha a sua, velho. Você tem a informação? Segura. Porque o que vai adiantar se você for... Ah, agora eu aceitei porque eu fiz a informação. Não, fica ela sua. Não posta mais nada sobre o assunto. Fala, não, sobre isso, a informação que eu tenho é aquela. Eu sei que tem outras rolando, mas a minha... E se fechasse o Dan Hurley, o furo ia ser do hoje, né? Pronto. Exato. E agora, imagina como é que ele ia estar hoje se ele simplesmente fizesse falar assim, a informação que eu tenho é essa. Eu sei que outras coisas saíram, mas a informação que eu tenho é que o Gigi Redd quer ou não. Se você quer a informação, né? Você vem aqui agora. Eu tenho essa. Pode ser que eu esteja errado. Vamos ver o que vai acontecer. Mas ele imediatamente solta uma nota confirmando que o Dan Hurley... Caiu na armadilha do hoje, né, Guilherme? Caiu. Mostrou no aviciato aí, né? Mostrou no aviciato. Agora... Imagina a cara do hoje quando o Shams postou o Dan Hurley, né? Ele deve ter ficado muito feliz. Deu certo. Cara, agora o negócio é o seguinte, né? Como que fica o vínculo, né? Porque certamente a direção de Yukon entendeu, né? Se os jornalistas todos estão falando isso, eles entenderam primeiro, né? que foram... Ficaram de xereca nesse movimento aí. É engraçado, né? É engraçado. O Roland... É bom que tenha trazido assunto pra além das finais, ainda mais num período desse que as finais foram indo pra um caminho que tá dando pouco assunto. Não, tá bastante assunto. Não, ok. Mas... Que estranho, né? Acho meio estranho esse movimento todo. É... Eu não sei como o Lakers sai tão fortalecido assim, né? Se você tentou um técnico e não conseguiu. A ideia de fortaleza não aparece, viu, Guibas? Eu acho que não é a ideia de fortaleza. É pra fortalecer... Aí já começa a enfraquecer o técnico que você trouxe. Acho que sim. Mas... Tipo assim, ó. Você já era a segunda opção. É, mas eu acho que o Lakers não quer proteger técnico. Nunca foi plano do Lakers proteger técnico. Proteger o trampo do Pelinka? É, certamente. Cobrir o rabo do Pelinka, né? Pode ser que seja, né? Pro Pelinka pode ser legal, né? Pro Lakers acho que não. Já começa o trabalho meio que questionado, né? É... Mas enfim, tá com carinho de J.J. Reddick? Até falando... Os candidatos são J.J. Reddick e Borrego? Porra, velho. Não tá uma rivalidade tão grande, né? Pro J.J. Reddick. E assim... Fica parecido mesmo porque ele tá comentando as finais, né? Então ele não tem timing pra aprofundar agora, né? Mas a ideia do Lakers é que seja antes do draft, né? Foi também... Foi escrito isso. Pra que participe do processo de escolha e tal. Mas enfim, Guibas, ficaremos aí acompanhando atentamente. Acho que o Lakers sai... A imagem do Lakers, instituição, não sai tão fortalecida. Porque mesmo se fosse o Dan Hurley, sabe? Queremos o Dan Hurley. Não pareceu tão incisivo na proposta, né? 70 milhões e 6 anos. Não pareceu assim, ó... Queríamos muito o Dan Hurley. Parece mais assim... Queremos, mas não estamos também tão dispostos a... a ofertar tanto. Cara, o Santos tá pagando uns 4 técnicos mais grana do que eles ofereceram pro Dan Hurley aí, né? O Santos tá empilhando pagamento pra técnico aí. Então... Achei que faltou força e assertividade pro Lakers nessa proposta.